Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus foi para o território da Judéia do outro lado do rio Jordão As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele como de costume as ensinava Alguns fariseus se aproximaram de Jesus Para pular a prova perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher Jesus perguntou o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la Jesus então disse e foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento No entanto, desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne Assim já não são dois, mas uma só carne Portanto que Deus uniu, o homem não separe Em casa os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto Jesus respondeu Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra Cometerá adultério contra a primeira E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro Cometerá adultério Querido irmão, querida irmã Fidelidade do homem e da mulher um ao outro Se essas palavras podiam assustar no tempo que Nosso Senhor as pronunciou Muito mais em nosso tempo No qual a instituição família se encontra em crise tão profunda Mas ao propor a vivência dessa palavra de Deus O que Deus uniu, o homem não separe Eu quero olhar para tantos e tantos casais Com certeza muitos deles nos acompanham neste momento Que levaram a sério a palavra de Jesus Anos e anos Tecidos com muito perdão Experiência de misericórdia Capacidade de recomeçar A alegria de um dar valor ao outro Que isso construiu a vida de muitas pessoas Cinco, dez, vinte, cinquenta, sessenta anos de matrimônio Quantos homens e mulheres Podem oferecer o testemunho De uma fidelidade que leva um a cuidar do outro Quando eventualmente existem problemas de saúde E aquela fidelidade de um dia depois do outro Que não é só não se separar Mas é manter o nível do amor Manter a dedicação contínua de uma pessoa a outra Minha proposta para nós vivermos hoje Ao final deste mês de fevereiro A palavra é que nós olhemos ao nosso redor Para descobrir quantos e quantos casais E não são poucos Que efetivamente são este evangelho Praticado com toda disposição Palavra de vida eterna Não pôs não pôs as pessoas Que efetivamente são a palavra Música Música Legenda Adriana Zanotto